MÚSICA 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 É Lucas Mateus, autorizou, palmeçou a cabeça, abriu a porteira, viaçou o vaqueiro, é o Lucas Mateus, está fazendo bonito, ele vai parar, cuidado! Vai pra cima dele, Fabrício! Preste atenção na saúde deste animal, costuma limpar a pista, autorizou, abre a porteira, viajou, olha a saúde, olha o grau de dificuldade, está fazendo bonito, jogou na mão! Entra firme e diz, controla o vaqueiro, Davi Henrique, é do mirante do Paranapanema, touro porubá, da boiada do madrugada, autorizou a porteira, viajou, olha a agilidade do animal, olha a roda, o animal acompanhando, sensacional, está bonito! A pipô, popular! MÚSICA João Elvis Coterni, fera de baixo, a batalha da Califórnia, autorizou a porteira, viajou, olha a batalha das feras, está fazendo bonito, ai ai ai, cuidado! MÚSICA Deixe de frequentar, autorizou a porteira, viajou o vaqueiro, é o divergente do madrugada, rodou pra direita, ele acompanhou, jogou, ensino de campeão, abriu a perna, agora voltou pra esquerda... MÚSICA 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 Jean Fernandes, vem pra Touro Noite de Glória, é da boiada do Fábio Vargas, preste atenção, vaqueiro e jarapinha solta, autorizou pra porteira, viajou vaqueiro, olha a agilidade do animal, tá fazendo bonito, cuidado! E aí, a briga porteira vem lá, começou a jornada dele, entrou de novo, jogou o braço, acompanha o boi! Uma, duas, três, tome as palmas! E agora vai embora o balão, é o balão do herifício, saca pra trás, não deixa encolhendo. E agora vai embora o seu futebol que no madrugada entrou, entrou na sua, joga o braço, acompanha, boy, vai no remo, no remo, remando, remando, abriu a perna, agora vai embora o seu futebol. É um monte de recorte, a bandeira bateu de novo, nossa senhora, que boizão complicado, Júlio, eu fui assuntos, o senhor de novo, entrou na tua mão, agora joga o braço, não afasta não, volta meu braço! Vai embora, vai embora, ele vai embora, ele é Lucas Divino. Anímal, anímal, russo da Califórnia, vale o circuito, rei, chupi, magara, abrindo, Decolando, que boicinha que titou, só que boicinha violenta A decolou de novo a ganhar Na culpa dele, agora joga o braço Acompanhou, cadê as pernas Você